Música Estou aí no BNG Drive Hoje uma nova mega ladeira Aqui galera, uma nova ladeira Aqui ó, que tem Vários desafios Olha só, tem rampas Tem esse outro aqui ó, tem Tem bastante, aí tem que Aqui provavelmente né, tem que ir por aqui Pelo meio certinho Né, provavelmente deve ser assim Aqui ó, tem várias Nossa, olha o jeito que é isso aqui galera Aqui tem mais umas rampas Né, aí aqui tem pedra Nossa, isso aqui não vai dar bom Isso aqui galera, olha só Aí tem mais alguns tipos aqui de desafios Isso aqui parece tipo uma parte Do container, isso aqui Do container né, ó Aqui tem tipo uma pista de skate, digamos assim Né, parece um Uma pista de skate Aí aqui galera, olha só Aqui é assim Tem essa parte Do azul aqui ó, né Aí aqui galera, aqui acho que vai ser Bem difícil viu, olha só Talvez aqui seja bem difícil Aqui tem as árvores Talvez esse aqui seja o mais difícil Aqui tem mais esses Buracos É, vai ficando mais difícil Aqui essa, acho que é areia Aqui talvez seja areia Acho que é areia Até chegar no final galera Será que eu vou conseguir chegar no final? Ó Essa ladeira toda Então galera, se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho e me segue no Instagram Arroba o Machine Place Galera, olha só Começando né Carro de dois andar né Olha que maravilha Show de bola Carro de dois andar Nossa, olha isso galera Carro de dois andar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou tentar desviar É Eu vou umas duas chances aí galera Umas duas Tentar umas duas vezes ó É É, o certo é É eu tentar ali Passar ali Sem Sem Tentar passar Desviando das rampas Né Porque Vocês viram ali que não é fácil não Já não começa ó Ih, já soltou o carro de cima É galera Eu vou até restaurar Que já é até melhor Ali galera ó O volante de cima Eu acho que até funciona Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Não, não Não, não tá Não tem volante Mas o velocímetro ali né A velocidade ali mostra Beleza Tá funcionando pelo menos Tem banco Um banco só Beleza Aqui tá o volante Né É É galera Esse aqui Acho que não vai ser fácil não Eu acho que esse aqui Só se eu ir freando mesmo Porque não tem jeito Viu Ah não Eu consegui ó Ai 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 Esse aqui ó Nossa 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 Não, 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 não É Passei pelo lugar errado É galera Eu acho que esse tipo de carro Não é pra esse desafio não galera Eu acho que esse tipo de carro Não é pra esse desafio Porque não Acho que não dá certo não galera Eu vou escolher um carro off-road Que vai ser Eu acho que Provavelmente o melhor carro Ó Ainda Ainda está andando É Ele tá andando Mas o motor não funciona né A outra parte do outro carro Até saiu ali ó Galera Eu vou trocar de carro Vai ser melhor Vamos lá galera ó É Civeta e cintila Se eu não me engano É assim que fala Vamos ver Vamos lá Vou tentar desviar aqui Tentar acelerar um pouco pra ver Vamos ver galera Vamos ver se Se nesse desafio aqui vai dar bom É Galera Esse começo Eu vou falar pra vocês Tá difícil viu Esse começo Galera Eu não cheguei tipo Nem aqui Aqui digamos É Com o carro certinho Eu não consigo nem sair do começo Eu vou ter que escolher um carro muito mais alto ali Nossa Não é possível galera Não, não, não Né Eu vou Eu vou de novo aqui Pera aí Galera Eu não saio do começo Ali É difícil galera É difícil Porque ó Ó Eu vou tentar passar aqui ó Calma, calma Ó Eu tentei desviar mas É Aquelas partes ali Tem um tipo uma lombada ali né Aí o carro ó Eu acho que se eu passasse ali galera Ia mais pra cá Eu acho que seria mais de boa Eu vou ter que escolher um carro mais alto Eu vou ter que ser obrigado a escolher um carro mais alto Eu achei que esse aqui já passaria aqui Mas por enquanto Nenhum carro saiu nem do começo aqui direito né Mal saiu do começo aqui Ó Eu vou trocar de carro galera Galera Carro mais alto Um pouco mais alto Não é possível Vocês podem ver ó Já é um veículo off-road Mais alto Não é possível Vamos lá Vamos lá Desviando aqui Beleza Agora Aqui que é o problema Quando chega nessa parte Aí ó Aí sim ó O primeiro que passou ali He 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 Vamos lá Nossa Opa Aí Calma Só não capotar Mas que que é isso Calma Nossa Não 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 Foi mais longe Foi mais longe Vamos lá É só Eu Eu vou tentar ir pela esquerda ou pra direita ali galera Vou ver se eu consigo Naquelas tipo ali Que parece uma pista de skate né Vou tentar passar pela esquerda ou pela direita ali galera Já pra desviar daquele um ali do 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 desafio Ah tá andando Por que que eu fui falar que tava andando Galera Esse aqui realmente É É uma ladeira assim Que é É difícil Não eu faço Vocês viram que os carros Eu tô escolhendo Eu comecei com um carro mais Básico Digamos assim né Vocês viram né Só porque era um carro que tinha dois andares Mas era um carro básico né Mas É uma ladeira difícil viu Galera O jipe Ó Alto Eu acho que esse vai mais longe Vamos lá Esse jipe é alto Eu acho que ele vai mais longe que o anterior Vamos ver Vamos ver galera Tentar passar do azul certinho lá Vamos ver Calma É Esse segundo ali galera Se eu não passar certinho O carro não passa É inacreditável O carro Os carros O azul ali foi o mais longe Não é possível isso Pera aí Eu vou de novo Deixa eu ver o diferencial aqui Mas não vai fazer diferença Provavelmente Mas vamos lá Pera aí Eu vou tentar passar certinho aqui galera Eu tenho que tentar passar certinho Calma O que faz capotar galera Agora eu vi ali galera O que faz capotar Aqui ó Já que o carro tá capotando Vou mostrar pra vocês aqui ó O que faz capotar galera Não é nem essa parte aqui Pelo que eu vi E sim essa daqui ó É o que faz o carro capotar É esse aqui ó Ó Só que como que Olha o jeito que é galera Né Eu consigo vir pelo meio aqui ainda ó Mas chega nessa parte aqui É que vai ficando mais difícil Deixa eu olhar aqui galera Eu acho que se eu vir pelo meio Aqui a esquerda Se eu conseguir a esquerda ó Eu acho que vai Acho que dá pra passar desse jeito Né Mas eu vou tentar com o próximo veículo Vamos lá Caminhão Caminhão Será que vai passar? Vamos lá Talvez por ser um veículo mais pesado Talvez ele seja mais difícil de capotar Talvez Vamos lá Tá No terceiro ali Eu vou pra esquerda Né Né Deu certo Desse jeito Ah vamos lá Vamos lá Eu vou Vou na embreagem aqui ó Vamos lá Na embreagem Vamos lá Vamos lá Pra não Não quebrar o motor Nossa Ah não Não Teria Que Teria Calma 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 Nossa 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 Foi aqui Nossa 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 galera O caminhão foi o mais longe Até agora Nossa O chassi Entortou Olha só Galera Foi o que foi mais longe Até agora Ficou mais próximo Né Vamos lá É a segunda chance do caminhão Vamos lá Caminhão Vamos lá Pelo menos Ele passa aqui Nesse começo ali Mais tranquilo Né Nesse Nesse segundo desafio Aqui ó Que é mais difícil Né Ó Nossa Por que que eu fui falar Que ia passar mais fácil Mais difícil Poxa Toda vez que eu falo Que Que passa mais fácil Olha aí o que que acontece Com o caminhão Eu tenho que ficar quieto Galera Não 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 dá não Não é possível Olha isso Poxa Toda vez que eu falo Não Vai passar fácil O que que acontece Aí eu não consigo controlar Aí o que que acontece Com o caminhão capota Ó maravilha É Coisa Próximo veículo Galera O ônibus Dessa vez o ônibus Vamos lá O ônibus Ônibus Nossa Vamos lá Vou até colocar no neutro aqui já Vamos lá ônibus Que o ônibus ele não Não corre muito não Vamos lá ó Beleza Eu tenho que ir pra mais Pra Aqui ó Ah não Não Opa Descapotou Beleza Descapotou Tá indo galera Pelo menos ali Passou Ah mas ele quebrou Nossa A zica A zica Tá em dia mesmo A zica Tá em dia mesmo Viu Oxi Ah beleza Vamos lá Segunda chance do ônibus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa A zica Tá em dia mesmo Falou Quebrou Um ônibus Capota Oh maravilha Viu Vamos lá Vamos lá Calma aí Calma Aqui ó Aí ó Nossa Calma aí Quase saiu fora da pista ali Beleza Nossa galera Aí a rampa Eu não consegui desviar A tempo Nossa Eu fui ver a rampa Já tava em cima ali Nossa Olha só É galera Pra chegar no final Esse aqui É Esse aqui vai ser difícil Viu Eu vou pro próximo Galera Já que eu fui com alguns veículos maiores Como ônibus Caminhão Tenta aí com um veículo menor Autobelo Picolina na versão off-road Vamos lá Vamos Vamos lá Eu Não é possível esse carro chegar no final Vamos ver Vamos lá Autobelo picolina Vamos lá Calma Desvia aqui Olha Calma Não Não Olha só Aí ó Olha só É Adianta A zica tá em dia Não é possível mesmo Olha só Quebrou tudo mesmo É Eu vou ter que ir na segunda chance Nossa Vamos lá Segunda chance Segunda chance Eu acho que pela direita ali Talvez é mais fácil Pera aí Eu vou pela esquerda dessa vez Aí depois ali na frente Não Eu fui errado Aí ó Aí ó Ha 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 Tem que ter um jeito certo ali Tem um jeito certo Aí ó Vamos lá Autobelo picolina É galera Realmente Essa ladeira aí também Viu Olha Vai bater no mesmo lugar Aí ó É galera Último carro Galera Último carro A vanzinha A van Bem alta Versão off-road Bem alta Uma das versões Off-road né Porque ela tem duas Versão off-road Se eu não me engano Duas Duas ou três não Acho que é duas Vamos lá Eu vou tentar passar certinho aqui Calma Aí ó Aí, ó Vamos lá, vamos lá Calma Tá na embreagem aqui, ó Opa, será que temos um carro vencedor? Vai chegar no final? Calma Nossa, eu bati ali Nossa Olha só Galera, eu não tô freando Ih Olha só, galera Eu acho que se eu não tivesse batido lá Olha aí, ó Eu acho que talvez eu chegaria no final com essa vanzinha, hein Praticamente o que foi mais longe, digamos assim Né Olha só Vamos lá Peraí, deixa eu restaurar, galera Que não restaurou os pneus ali, ó Os pneus tava furados, não sei Aí, ó Agora restaurou certinho Vamos lá Vamos lá Vanzinha, por favor, vanzinha Represente e chega no final O único carro, por favor, vanzinha Vamos lá Beleza Aí, tranquilo Vamos lá Vamos lá Eu vou até colocar no neutro aqui, hein Vamos lá Beleza É só Aqui eu acho que eu consigo controlar E já ir pela esquerda Calma, não Não Ah, não Ah, não Galera, eu ia tentar vir pela esquerda direto aqui, ó Porque, ó Acho que seria mais Talvez até mais fácil desviar daqui Né Era só ir vindo pela esquerda E tentar passar aqui, ó Né, ó Poderia, né Ah, não, galera Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado dessa nova Mega descida aí, né Essa nova ladeira, né Com desafios, né Novos desafios Então é isso aí, galera Se inscrevam no canal se não for inscrito Ativem o sininho Me segue no Instagram ArrobaMachinePlay Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau